O que eu acho que você tem que seguir? Para mim está muito claro é continuar falando disso. Quando você tem um trabalho e é um serviço e você fala para mim que eu ficaria aqui seis horas falando sobre isso e teria uma grande satisfação imagina você ganhar dinheiro fazendo isso. Então é só realmente transformar isso num negócio e aí para mim fica muito claro que você pode ajudar num formato de mentoria individual ou em grupo. Para mim seria o movimento mais óbvio para você fazer e poderia ser transformado num segundo momento em curso também. Agora o que é legal você se observar hoje? Você entender quem são as pessoas que conectam muito com a sua fala com os seus exemplos, com a sua vivência. Se são amigas se são pessoas mais jovens se são... O que essas pessoas hoje estão sofrendo? Então determinar com muita clareza os problemas que elas estão tendo e pelo que elas estão buscando ajuda com você. Então ter essa clareza do avatar vai te ajudar a direcionar a sua comunicação para você falar exatamente para a dor daquela pessoa. Porque autoconhecimento e espiritualidade é para todo mundo. Então é muito difícil você se destacar, você trazer uma linguagem única, você conseguir chamar atenção, porque é muita gente falando disso. E a barreira de entrada também é baixa, porque tem muitas pessoas que não precisam de nenhuma formação para falar sobre isso e já tem um trabalho lindo também. Mas tem de tudo. Então, quando a barreira de entrada é menor, é mais fácil de você ver tudo. Quer dizer que não tem médico ruim? Não, tem. Mas a barreira de 11 anos para você se tornar médico, residência e tal, é um pouco maior do que outra coisa. Então é simplesmente por isso. E aí fica muito difícil a gente se destacar. Mas se você consegue encontrar uma tribo, um público específico, que eu vou dar o exemplo da Fátima, que faz... Ela entrou também no Ser Livre, depois foi para outros cursos e ela criou um negócio online para ajudar mulheres, que geralmente são mulheres casadas, que abriram mão da carreira para cuidar da casa, mas só que chegaram ali em torno dos 50, 60, 65, então, naquela crise de não ver mais sentido no que faz, se sentindo vazias. E ela ajuda essas mulheres a criarem micro negócios, vendendo coxinha, coxinha de frango, coxinha frita no Nordeste. Ela ajuda essas mulheres a criar um negócio em torno disso, porque 40 anos da vida dela ela fez isso. Só que esse é só o subterfúgio, é só a desculpa para um puta programa de desenvolvimento pessoal. Só que ela não vem falando assim, eu vou te ajudar a encontrar pai se empoderar e resolver todos os problemas da sua vida. Ela fala, você vai conseguir criar um negócio para ganhar mil e poucos reais por mês, porque essas mulheres não estão precisando de grana, mas elas estão precisando de independência, se sentirem úteis, se sentirem valorizadas, e hoje são muito dependentes do marido. então ela conseguiu ter uma conexão visceral ao ponto de quando ela traz a história dela, de quando ela traz a comunicação dela, outras mulheres que estão vivendo aquela dor vão se conectar com ela. Então é muito difícil um cara de 28 anos comprar a mentoria dela. Agora, se você é uma mulher de 60 anos e está vivendo as dores que ela está abordando ali, vai ficar muito mais fácil de gerar essa identificação e o desenvolvimento pessoal e o empoderamento ela vai buscar ali e não no Ian. Bom, acho que eu também falo disso, né? Eu vou ajudar, mas não é a minha pegada, que é a pegada de quem fala de você vai enriquecer para comprar BMW e viajar de lancha, não vai se conectar tanto comigo. Eu vou falar para você ficar descalço e viver uma vida mais livre, equilibrada, de boas. Ser um milionário sem os milhões na conta, sem toda essa preocupação. E aí você precisa se posicionar, porque senão você vai ser mais um falando de física quântica, de espiritualidade, de desenvolvimento pessoal e aí fica muito difícil de você encontrar a sua voz única. Então, esse é o meu convite para, primeiro, você olhar muito bem quem é o tipo de pessoa que você, se você pudesse escolher apenas uma pessoa para ajudar, quem seria essa pessoa? Você hoje tem um pouco de clareza disso? Então, uma mulher de 35, começa focando nisso. É óbvio que você tem uma linda capacidade comunicacional que você vai conseguir transitar entre todas as idades e se pintar oportunidades de pessoas querendo digitalidade, você não precisa falar não, mas tudo que você fizer, o conteúdo que você vai pensar, se você quiser postar conteúdos no Instagram e tal, vai ser pensando nessa mulher. Agora, não é pensando numa estatística, tá? Vou fazer o conteúdo aqui pensando em mulheres de 35, 45, não existe estatística, tá? Todos nós aqui não somos estatísticas, fazemos parte de estatísticas, mas somos pessoas, então você tem que pensar no nome. Então, eu tenho certeza que você conhece uma mulher de 35 que você já, talvez, até tenha ajudado. Você tem esse nome com clareza aí? Com clareza, sim. Fala pra mim. Lilian. Lilian. Tudo que você fizer até agora vai ser pra Lilian, tá? Você vai imprimir a foto da Lilian, vai botar do lado do seu computador ou na mesa de trabalho e toda hora que você pensar, pô, esse conteúdo aqui é pra Lilian. Essa fala aqui é pra Lilian. Esse texto, essa imagem, tudo tem que ser pra Lilian. porque assim você vai atrair várias outras Lilians. E óbvio que vai ter a Fabiana, que é 10 anos mais velha, ou vai ter o Rodrigo, que é 5 anos mais novo, vai. Mas é muito foco pra você falar pra Lilian. Então, todo mundo, galera aqui, vocês precisam ter clareza de quem é a Lilian de vocês. Isso muda tudo, tá? Porque a gente tem a tendência de, ah, vou falar um pouquinho pra Lilian, mas também pro Alex, pro Edilson, aqui pra Patrícia, também pra Ellen, pro Arilson e pro Leandro, porque assim eu falo com todo mundo. Quando você fala com todo mundo, você não fala com ninguém, porque tá todo mundo falando com todo mundo. E aí é muito barulho. Por que que vocês pararam pra me dar um voto de confiança? Porque vocês se identificaram com algo que vocês não se identificaram com outras pessoas, que falaram talvez coisas muito parecidas com o que eu falei. Mas talvez a forma, talvez eu despertei algo ali que você falou, pô, esse cara aí eu vou dar um voto de confiança, eu vou ver qual é. Você falou, foi o seu caso. Você me deu um voto de confiança, você tá aqui comigo num domingo, já tá uma hora e quinze, então, eu despertei algo. E é isso que você vai fazer com outras pessoas, mas só se você tiver muita clareza do seu posicionamento. Aí, falando, parece ser tão fácil isso, né? É? Não é tão fácil assim. Esse é o X da questão de qualquer negócio, essa clareza, essa transparência, mas que só vai vir quando você começar a praticar. quando você vender pra Lílian e, na verdade, ver, pô, a Lílian não é muito bem a Lílian. É essa outra pessoa aqui, a Raquel, que eu entreguei agora e, pô, foi incrível, porque a Lílian gaguejou um pouco, foi difícil, não foi muito fluido, mas isso só vai vir com a prática. Então, hoje é Lílian. Hoje é Lílian. Então, você foca 100% na Lílian. E aí, o que você vai fazer pra envelopar isso? Você vai estudar com muita clareza quais são as dores e os desejos da Lílian. E aí, você vai ter que trabalhar sempre nesse sentido de você facilitar a Lílian a chegar nos desejos dela, nos resultados que ela espera e minimizar os problemas na vida da Lílian, minimizar a dor na vida da Lílian. E aí, você vai criando o seu método que hoje, talvez, já esteja desenhado intuitivamente, que foi o que você fez, as coisas que você vivenciou, leu, experimentou, que te deu essa clareza, essa paz, esse sentimento de frente de vida, de você se sentir plena e você vai fazer a engenharia reversa, falar, pô, foi importante pra mim entender o meu propósito, foi importante pra mim desenhar uma vida mais em torno dos valores. Então, essa pessoa precisa entender o que é valor. Ela precisa entender o que é uma visão de propósito. O Ikigai me ajudou, então, vou usar o Ikigai também, vou usar um pouco do Ian, vou roubar aqui de um artista. Tudo que eu trago aqui pra vocês, vocês podem usar e abusar, tá? E sempre, agora, não copie e cola, porque aí vai ser o Ian ensinando. Mas vocês trazem, vocês melhoram, vocês hackeiam, vocês façam bem a cara de vocês pra tudo que eu... É um excelente, pra quem tá sem método, nada, segue um pouco a lógica do método que eu tô trazendo, que vocês vão criar um método ainda melhor a partir daquilo. E aí